Sabe, eu posso ser tudo aquilo que você não quer que eu seja, e eu posso ser uma rebelde sem causa, e encher sua cara de rugas e seu coração de preocupação, mas muitas vezes eu me debato em certos pensamentos negativos que te fazem implorar a Deus e pedir por uma solução pra minha rebeldia, mas esse jeito de te irritar é o meu jeito, o meu jeito de mostrar pra você que você é muito boa nisso, muito boa em tudo que você faz e que eu gosto muito de você.